Boa tarde pessoal, aqui é a garagem onde eu estou começando a trabalhar, já fiz uma viagem para Belém, estou de volta aqui na garagem e estou fazendo essa filmagem para poder mostrar que depois de um ano que eu estava parado, eu agora estou trabalhando na Rua do Norte de São Paulo, fazendo tudo o Nordeste, Norte e Nordeste e estou aqui mostrando para vocês o montão de carro que tem aqui na garagem parado, para que vocês possam ver o montão de carro que tem aqui parado, esses carros aqui tudo sem motorista, uma boa parte deles sem motorista, precisando de motorista. Aqui eu vou mostrar para vocês o carro que eu estou trabalhando, está vendo, esse aqui, é esse aqui, um MMC 4710, esse é o carro que eu estou trabalhando, ok, olha o tamanho do bicho, é um rodotrem, nove eixo, está vendo, E isso aqui para mostrar para vocês que Deus é grande, o Senhor Jesus é maravilhoso, ele não deixou dele nunca desamparado. Então é isso pessoal, então é isso pessoal, isso aqui é a garagem, ok, onde eu estou trabalhando, isso tudo aqui, são caminhões que estão sem motorista, e esses outros aqui, são todos caminhões já de 2013, 2014, que não estão mais circulando, estão para venda, Ok, são quatro eixos, tem polvo, tem escânia, ok, é isso aí pessoal, esse aqui é o caminhão que eu estou trabalhando, esse aqui, 25 metros e 10 centímetros, ok, é um rodotrem, nove eixo, 2015, para escânia, automático, ok, Esse aqui é o caminhão que eu estou trabalhando, é isso aí pessoal, é isso aí, porque o Senhor é grande, maravilhoso, ok, é isso aí, E aí pessoal, eu estou aqui, trabalhando nesse carro aqui, né, isso aí, ó, beleza, isso aí, esse é o carro, Bom trabalho, que maravilha, que Jesus abençoe todos vocês.